MÚSICA 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 Você vota, eu vou vim Não dá vontade, batera pra valer É a pamada, muito bom, não tem Não dá vontade, não tem É a pamada, muito bom, não tem Não dá sentido a vida, não tem Se você não me derrava, vou amar mal de você Eu quero te bocar o seu amor Você vota, eu vou vim Você vota, eu vou vim Você vota, eu vou vim É a dança do chão A defesa musical do prazer Ai, 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 ai Nós queremos dar festa, louco Depois da festa, mais um povo Ah